Música Fala Zeca, boa noite, beleza? Cadê o relógio em 6 e 1? Boa noite Marco, boa noite pra você que nos dá a honra da sua audiência aqui na Rede Mais. O programa ataque sempre bombando nos quatro cantos de Minas Gerais. Isso é muito importante pra gente pra falar tudo o que aconteceu nos esportes de Varginha, de Minas, do Brasil e do mundo, Marco. O Zeca já falou que nós destacamos o que há de mais importante no esporte aqui. Então pode ver, acompanha o que vai rolar nesse programa de hoje. Música 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 Até chegar ao terceiro lugar com a vitória sobre o Guarani. Que continue essa luta toda, mas que a gente continue nessa sequência. Música Bragantino e esporte já subiram. Restam duas vagas. Coritiba, o próprio América e o Atlético Goianiense são os candidatos. Para o Coelho conquistar o acesso, basta vencer o já rebaixado São Bento, sábado, no Independência. Volto aqui a pedir o apoio da torcida Agora, Zeca, a tabela pouco importa Não precisa fazer conta Porque se ganhar, está classificado Se empatar, já depende de outros resultados Justamente Então vai pegar um adversário até rebaixado Um adversário teoricamente fraco Não tem nada a ver com o compromisso Até a última rodada de São Bento Foi praticamente o lanterno no campeonato inteiro O lanterno do campeonato Então o América está com a faca e o queijo na mão Segundo a gira do futebol Tem tudo para ficar na Série A em 2020 Mas tem que se manter também A gente vê o histórico do América Sobe e desce, sobe e desce É tipo sanfona Vai e volta, vai e volta Então agora tem que se manter Depende única e exclusivamente dele Já já tem um campeonato brasileiro, hein? O Fluminense venceu E jogou o Corinthians Ou melhor, o Cruzeiro Porque eu acabei de ler um vai Corinthians aqui E jogou o Cruzeiro para o Z4 Mas agora nós vamos falar, gente De uma polêmica envolvendo um jogador conhecido nacionalmente Que é o Nicão Mais precisamente a esposa dele, a Isabela Cruz O Nicão, meio do Atlético Paranaense Ele é de Montes Claros, no norte de Minas A mulher do jogador publicou um vídeo Com críticas a algumas pessoas da cidade Deu o que falar, vamos ver Galera, vou falar uma coisa com você Sério As pessoas vivem pedindo blusa do Fluminense E as pessoas acham que blusa é de graça Da mesma maneira que você gasta A gente também gasta Então assim, é um saco É uma inconveniência Toda hora alguém fica pedindo blusa do Atlético Nós não somos donos da empresa do Atlético Ele é o jogador do Atlético Ele não é dono da empresa Então se você quiser blusa Vai lá na loja Ali na Brasília de Tiberê E compra E traz pro Nicão dar autógrafo Porque não tem coisa mais inconveniência Toda hora eu vou pedir uma camisa do Nicão Isso enche a paciência Outro assunto que eu vou falar com vocês Principalmente pro povo de Montes Claros Depois que o Nicão Tá reconhecido Graças a Deus Futebol Mundialmente falando Todo mundo conhece o nome do Nicão As pessoas viraram tio Viraram pai Viraram primo Viraram amigo de infância Mentira Mentira O Nicão tem um pai de sangue Que não registrou E o Nicão tem um pai de consideração Que é o César Que ajudou ele quando ele já estava maior E ele considera E se ele considera o problema é dele A escolha é dele E ele faz a escolha Mas esse papo que todo mundo ajuda o Nicão Que todo mundo é tio Que todo mundo é primo Amigo Mentira A maioria das pessoas da cidade dele sentia inveja Porque tentaram ser julgador e não conseguiram sucesso na vida E o Nicão conseguiu Graças a Deus Então assim Se você ajudou com uma carona Muito obrigado Se você ajudou com a chuteira Beleza Obrigado Se você não tivesse ajudado Outra pessoa iria ajudar Porque a obra que deu-se na vida do Nicão Não depende de você Ele não depende de ninguém Isso não é arrogância Isso é a certeza Que Deus não decide agir, filho Ele não depende das pessoas Ele usa porque ele quer Mas depender da gente ele não depende Tá entendido? Então assim Não é primo Não é amigo Não é irmão Não é pai Tá? Os irmãos dele é Farley Tiago O Alisson Tiel A mãe dele foi uma E ninguém substitui a mãe da gente Só que ele escolheu Considerar a Selma como mãe Depois que ele perdeu a mãe dele E ele escolheu Considerar a família do César como irmãos Foi escolha dele Agora não tem mais ninguém Que ele escolheu Então me poupa Para de puxar saco Para de bajulação Porque a gente odeia Pessoas bajuladoras E puxa saco E a gente sabe quem que é quem Tá? A gente sabe quem que é amigo de verdade Viu? A gente sabe quem que é encosto Que isso, hein? Deu ruim, hein? É claro que esse vídeo viralizou rapidamente A repercussão em Montes Claros Foi muito negativa A esposa dele até chegou Chegou a postar um outro vídeo Dizendo que o primeiro foi deturpado Enfim E o próprio Nicão Esclareceu o que houve Ele inclusive desmentiu Que um jogo solidário Que aconteceria em Montes Claros No dia 15 de dezembro Foi cancelado Por causa dessa polêmica toda Pode rodar Fala pessoal de Montes Claros É o Nicão Principalmente para esclarecer um vídeo Que a minha esposa postou Quem me conhece Sabe quem eu sou Quem conhece ela sabe quem ela é Quem me conhece sabe Da onde eu vim Da onde eu cresci E pessoas totalmente equivocadas Com muita maldade Colocaram aquilo que elas acharam No vídeo Simplesmente para Para virar o que virou E se tratando de internet As pessoas acreditam naquilo que vê Se alguém Da minha cidade Do meu bairro Da onde eu cresci Se sentiu ofendido Eu tenho aqui Aqui meu pedido de desculpa Em nome da Da minha família Sobre o jogo beneficiente Que eu ia fazer no dia 15 de dezembro Foi cancelado Pelo fato de eu ter que fazer uma cirurgia No nariz E precisa de alguns dias de repouso E por isso Foi cancelado Não tem nada a ver com o vídeo Não tem nada a ver Com o que saiu Do que as pessoas estão dizendo Por aí Pelo vídeo Que a minha esposa postou Então o motivo do cancelamento Do jogo Não tem nada a ver com o vídeo O motivo do cancelamento Do jogo É porque eu tenho que fazer Uma cirurgia no meu nariz Tá bom galera? Um abraço a todos Tá aí E além do cancelamento Desse amistoso Por conta da cirurgia Desse jogo festivo Estava previsto Uma homenagem Ao Unicão No dia 16 de dezembro Na Câmara Municipal De Montes Claros Proposta por um vereador Coincidência ou não Essa homenagem Foi cancelada E por enquanto Não tem uma data Para acontecer Hoje Zeca A rede social Ela encurta caminhos Aproxima as pessoas Mas também Um vídeo desse Causa um estrago Estrago muito grande Cada um interpreta De um jeito Justamente Mas eu acredito O seguinte Unicão Um grande jogador Venceu na vida Mas eu acho Que esses problemas De família Tem que ser resolvido Em casa Acho que Negóis de rede social Falar sobre tudo isso Igual ela falou aí De parentes e amigos É lógico Quando você tá pobre Ninguém te olha Mas quando você tá rico Todo mundo tem parentes Fica bonito É só você ganhar na loteria Pra você ver Se você não acha um tanto de parentes Mas eu acho que aí Não precisa disso Acho que tem que jogar O futebolzinho dele Se não prejudica A carreira dele Já foi cancelado o jogo Ele disse que é cirurgia Já foi cancelada Essa homenagem Na Câmara de Vereadores Também Eu não sei porquê Mas vai dar tudo certo Eu acredito que ele vai resolver isso De fato a torcida de Montes Claros É meninos da Vila Já o Fran Gobel Fez 1x0 no Rio Branco Parabenizo o Brasil Parabenizo o pessoal da Semel Pelo trabalho Por esse incentivo Ontem até lá na Semel Teve uma entrega de bolas Aos clubes que passaram de fase Então tudo isso é incentivo Agora que vem a semifinal Os quatro já estão No Amadorzão 2020 Pois é E a semifinal já tá marcada Os dois jogos serão no domingo No campo da Semel Às nove da manhã Vai pintar a confirmação Pra você aí na tela Tem Figueirinha e Fran Gobel Pode colocar aqui por gentileza Tem aí no jeito aqui Figueirinha e Fran Gobel Domingo nove da manhã Agora inverte a vantagem A vantagem agora é da Fran Gobel Fran Gobel fez uma campanha melhor A vantagem do empate É da Fran Gobel E o outro confronto Às onze da manhã América e Fertipar, Zeca É, o América tem a vantagem De jogar um jogo duro Difícil Como eu conversei com todos Os quatro representantes Das equipes Eles falaram pra mim o seguinte O objetivo maior Era conseguir o acesso Ao Amadorzão O título é consequência Mas quem chegou quer ganhar Quer ganhar Todo mundo quer ganhar Beleza, gente Vou fazer o seguinte Vou começar a mandar um alô Pra galera aqui O Oséas das Neves Começou o ataque Vai América E vai Corinthians O Luiz Felipe Bittencourt Vasco faz campanha De sócio torcedor Em quarenta e oito horas Mais de sete mil Novos associados Rumo aos cinquenta mil sócios Valeu, Chulipa O meu xaral Marco Antônio Pede um abraço Pra turma da Biolab Estamos ligados Deus abençoe seu programa Abençoe todos vocês também O Maxwell Silva Boa noite, Marco O Galo precisa mostrar Mais raça e disposição Pra ganhar os seus jogos O Dylan Junior Só vinha aqui pra dizer Palmeiras não tem mundial Depois dessa Eu vou tomar uma água rapidinho E volto Já já Com muita informação Atlético Cruzeiro E tem um lance Incrível Um gol de goleiro Da própria área Fique comigo É pai e bola Seis e quinze Daqui a pouquinho Às seis e meia Tenho Cidade Alerta Às sete e quinze Tenho mais notícias Agora eu vou de abraço Jandinho da Silva Eu vou passar essa Essa sua participação Direto pro Matheus Já já, viu? O Darlan Vanuti Bragança Paulista Abraço a todos De Varginha José Geraldo de Almeida Boa tarde, Marco Izeca Que mulher mais chata Tá se referindo aí Ao vídeo da esposa Donicão O Alexandre Bertoli Zalê Corintiano Boa noite pra você também O Donizete Boa noite, Marco Izeca O vídeo foi exagerado Era só não dar a camisa Do time e pronto O Pedro Lucas Cruzeiro vai cair Manda um abraço Pra Montes Claros Bairro Santos Reis Isso Bairro Santos Reis Em Montes Claros E o Márcio Lima Boa tarde, Marco Sou de Montes Claros Dá um alô aqui O alô já tá dado Pode mandar os abraços, Zeca Eu quero mandar um abraço Para o Chiquinho Chiquinho é pedreiro Trabalha no Alta Semiga E pra esposa dele A Cidinha Moram lá no bairro São Sebastião Um abraço para o Tionzinho do Menor Jogava muito, hein? Jogou no Flamengo de Varginha Jogou muito E também um abraço Para o Walter Brás Walter Brás também foi profissional Jogou no Flamengo de Varginha Um abraço pro Linho Pro Japé Redondo Tem a turma toda lá da Barcelona Que está curtindo a gente A turma de Montes Claros Curtindo a gente também Eram só dois abraços, hein, Henrique Lemes Já tá aprendendo Já tá aprendendo Um abraço também pro Mauri Pro Pequeno Toda a turma aí do Luizinho Construtor Gente boa, turma Valeu, hein, galera Campeonato Brasileiro O Fluminense venceu o CSA Fora de casa Gente, pode rodar o gol Porque o único gol do jogo Foi marcado pelo Ione Gonzalez A vitória tirou o Flusão Da zona de rebaixamento Tá aí, Zeca Gol do Fluminense O Fluminense teve oportunidade de ampliar Mas um a zero Na luta pra não cair É goleada, né? Agora você vê o jogador do Fluminense Sobe sozinho na bola O zagueirão fica olhando ele Aí é fácil, né? O CSA também está na bica pra cair Já está na zona de rebaixamento É o único time que vai salvar o Cruzeiro Eu acredito nisso Depois não vou falar sobre isso Mas o CSA joga contra o Cruzeiro agora No Mineirão Eu acredito que o CSA vai ser a salvação do Cruzeiro Porque não tem mais chance, né, mano? É, mas o Cruzeiro precisa ir além Não só vencer o CSA Nós vamos ver isso daqui a pouquinho O Márcio Lima fala que o Nicão é do bairro Santa Cecília Lá em Montes Claros Valdilene Serra Senra Boa noite pra você também Um abraço pro pessoal do Caldeirão Pelado há 17 anos no VTC E o Almir Felizardo Manda um abraço pra gente aqui do ataque Vamos ver como é que está a classificação então, gente A briga pra não cair Vamos direto pra parte de baixo Que é o que interessa nesse momento Principalmente pros mineiros O Galo daqui a pouquinho nós vamos ver Que tem uma chance muito pequena Uma possibilidade pequena Botafogo 39 Cruzeiro 38 Ceará 37 Cruzeiro 36 É, Fluminense 38 O Cruzeiro está a um pontinho De sair da zona de rebaixamento CSA já foi também Os três últimos aqui já estão rebaixados Não tem mais leito, né? Então, aquilo que a gente falou anteriormente O Cruzeiro agora pega o CSA Vai jogar em casa Tem que vencer Obrigatório Tem que vencer ou vencer Se ele ganhar ele vai sair, Zeca Porque o Flamengo Pega o Ceará em casa Com o Maracanã Vai colocar o time reserva, né? Super lotado Coloca o time reserva, né? E os reservas também vão querer mostrar serviço O Fluminense Tá na bica pra cair o Botafogo Então são esses quatro Botafogo, Fluminense, Ceará e Cruzeiro Fluminense pega o Palmeiras no Rio E o Palmeiras quer retomar a veste liderança E o Botafogo pega a Chapecoense em Chapecó Mas o Palmeiras está com problema Problema de desmancha no time Um tanto de coisa Eu acredito que o Cruzeiro Vai se beneficiar desse jogo contra o Palmeiras também Depois o Cruzeiro vai ter que se resolver Com o Vasco Com o Grêmio fora de casa E com o Palmeiras em casa E faltando apenas quatro rodadas, gente A situação do Cruzeiro é a seguinte Em termos de chance de rebaixamento Os números são da UFMG Universidade Federal de Minas Gerais Pode colocar na tela pra gente ver aqui O Havaí 100% Chapecoense 99% CSA 99% E o Cruzeiro quase 49% Possibilidade de cair, Zeca Em relação aos outros times que já caíram Tá muito baixo Ó, mas que baixo, Zeca Os outros já caíram Ó, 49% Tô falando em relação aos outros Se tiver 70% Nós temos que ver em relação aos outros Vamos ver os outros que estão aí É na luta também Mas é que não tem dozeiro, né, Marcos? Ceará 34% Fluminense 10% Botafogo 5.8% E o Galo apenas 0.55% O Galo tá fora, né, Zeca? Eu acredito que não cai Só se perder todos até o final do campeonato Até o Botafogo também Com essa probabilidade Não deve cair, não A não ser que perca os quatro jogos, né? Agora, olha lá na câmera Pode abrir, Ferinha? Porque eu quero que você Mantenha aqui o que você já disse O Cruzeiro não é rebaixado? O Cruzeiro não cai Olha lá Não cai O Cruzeiro não cai E nós fizemos uma aposta de refrigerante E eu vou ganhar esse refrigerante O Cruzeiro não cai pra servir Beleza, então Depois da última rodada Eu vou te entregar ao vivo aqui o refrigerante Beleza Vamos tomar junto aqui, viu? Ah, isso aí Aí eu gostei, hein, Zeca? Então tá Vi com uma olhada assim E fica bom Gente, é que nós falamos do Cruzeiro Depois de tantas táticas que não deram resultado dentro de campo A diretoria do Cruzeiro adotou a lei do silêncio dos jogadores Pois é, eles não vão dar mais entrevista até o fim do brasileiro Será que resolve? Roda Guilherme demorou duas horas pra pintar o corpo todo Veio até a Toca da Raposa declarar apoio total ao time Então agora todas as críticas Esquecer, apagar É uma borracha Agora vamos dar apoio Daqui a esses quatro jogos agora É a saída do Cruzeiro Mas ele e o resto da torcida A partir de agora Terão silêncio como resposta dos jogadores Que foram proibidos de conceder coletivas Na Toca da Raposa Antes dos treinos E após os jogos Na zona mista dos estádios Eles não falarão com vocês A gente sabe que há uma dificuldade por parte de vocês Mas também há de nossa parte Então nós temos que equilibrar essa situação aí A decisão não foi tomada pelos atletas E sim pela diretoria Eles não estão virando as costas pro torcedor Porque eles vão a campo jogar A estratégia é que o grupo seja preservado Nesta reta final do campeonato Ninguém está aqui, está tremendo, está com medo Mas é importante que eles tenham um pouco mais de tranquilidade Num momento tão decisivo Quinta-feira contra o CSA É uma decisão de campeonato A diretoria ainda esclareceu A polêmica entrevista do Tiago Neves Que disse estar jogando com dores Em algumas situações Que não são consideradas relevantes Talvez elas nem são levadas ao presidente Ou ao treinador Ela foi levada ao Leomir pelo médico O Leomir conversou com o Tiago Ele disse que tinha condições normais De continuar jogando Como continuou Então não foi preciso levar nada pro Abel Ele não está vetado durante a semana Por questões de lesão Ou seja O atleta não tem E não teve nenhuma lesão Nem em panturrilha Nem em joelho Zaladio Fica bem nítido aí Que o Cruzeiro Proibiu os jogadores De darem entrevista Até o final do campeonato Mas pra evitar Esse tipo de disse-me-disse Porque eu acho que Isso muda alguma coisa, Zeca? Não leva a nada Não muda em nada Eu acredito que isso aí é agora Porque a fase está ruim O Cruzeiro está fazendo dessa maneira Um detalhe importante Vou falar uma coisa pra você Para os quatro cantos de mina Onde nós abrangemos Vou falar uma coisa pra você O Cruzeiro tem que tomar uma atitude Os jogadores têm que jogar Você viu dias atrás O Dedé na boate pulando Não pode jogar Na festa da esposa, né? É complicado, Zeca É brincadeira Então tem que jogar boa É complicado E eu quero ver o que vai acontecer Por quê? Não é segredo pra ninguém A Rede Globo, né? No canal fechado, aberto Ela que paga Pelo dia Os direitos de transmissão Exatamente Eu quero ver durante os jogos Na hora que os jogadores Saírem do campo Pra se dirigir ao vestiário No pós-jogo Será que não vai ter uma pressão Aí pra falar? Eu quero ver se isso dura Até o final do campeonato, Zeca Não vai durar Não vai durar Vai ter uma pressão muito forte Acima disso Os jogadores vão ter que abrir mão A diretoria tem que abrir mão Agora Precisam jogar futebol, gente A única coisa que falta O Abel não sabia desse caso Do Thiago Ele disse Nós mostramos ontem Aqui no atalho Não foi procurado Que ele ficou assustado Com essa declaração Justamente Cadê o médico do time? É, mas de fato É porque, né? Como ele confirmou Não tinha uma contusão Por isso Isso não foi levado Pra comissão técnica, né? Agora o Galo Lateral direito Guga fez um pedido De desculpas A torcida do Atlético E foi reintegrado Ao elenco Além disso Ele foi multado Pela diretoria Porque postou um vídeo Nas redes sociais Comemorando o título Do Flamengo Na Libertadores Roda Estou vindo aqui Primeiramente Para pedir perdão A vocês torcedores A instituição Do Atlético E ao grupo Vim aqui Assumir meu erro Estava numa brincadeira Entre amigos E familiares Errei ao postar O vídeo Sempre dei minha vida Todos os dias aqui Então eu vou fazer De tudo Para reverter Essa situação Eu sei que só posso Fazer isso Dentro de campo A partir de hoje Ele já retoma As suas atividades profissionais Ele é um ativo Do clube Ele tem um contrato Longo com o clube Ele cumpriu A punição imediata Quando deixa de ir para o jogo E mais do que deixar de ir para o jogo Ele recebe uma carga De peso Pelo ato que cometeu Quando se torna pública Sua retirada do jogo Ele vai ser punido Financeiramente Porque isso é praxe Do clube Nós temos uma cartilha Um regulamento interno Isso vai acontecer Efetivamente Mas eu penso que a maior A maior aprendizagem Que ele teve Desse episódio todo Ele já se estabeleceu A partir de todas As manifestações Que existiram Nas redes sociais Na decepção Que o torcedor Está vivendo Em relação a ele É o que eu disse Aqui no caso Do Nicão também Gente Ficar atento Com a rede social Viraliza rapidinho Depois não adianta Apagar não Já era E o Galo Encara o Bahia Amanhã na Fonte Nova Nas contas do técnico Wagner Mancini O time ainda precisa De uma vitória Para escapar De vez do rebaixamento Já a tão sonhada Vaga para a Libertadores Ficou difícil Roda Ficou muito distante De chegar De lutar Por uma vaga A Libertadores É óbvio Nós temos que fazer conta Mas hoje é fundamental Mais uma vitória Para que a gente Não corra Nenhum tipo de risco Faltam somente Doze pontos Acho muito difícil A gente buscar Outra coisa No campeonato Você é meio Contrário ao Mancini Você acha que consegue Vaga na Libertadores? Eu sou contrário ao Mancini Mas eu acho que o Galo Vai conseguir sua vaga Para a Libertadores Você acha Zeca? Eu acho que vai conseguir Por quê? Vencendo mais duas partidas Ele consegue Ele entra na zona Ah, mas eu acho Pouco provável Zeca Vamos ver aí Você tem 118 anos A mais de experiência Que eu no futebol Respeito a sua opinião Mas eu acho Muito complicado Porque o desempenho É muito ruim Zeca Se fosse aquele time Que tivesse uma crescente Quem sabe agora Na reta final Destampa vencer As quatro partidas Agora o detalhe O detalhe importante Do lateral do Atlético Se você pega Os jogadores Falando do outro clube Falando do outro clube O jogador não pode nada É, tem que ficar esperto Gente O Evandro Gabriel Pergunta Onde encontra Os outros programas Do ataque? Entre no Rede Mais HD O nosso perfil No Facebook Lá tem todos os programas Ou também você pode Procurar no Youtube Tem um canal específico Da Rede Mais Que está bombando Crescendo a cada dia E lá tem playlist De todos os nossos programas Então você pode acompanhar Toda a programação Da Rede Mais No Youtube Também no Facebook E no nosso site O redemais.tv.br Aqui a gente interage E é claro Que é ficar cada vez Mais perto de você Olha aqui Ele é lá de Boa Esperança O Evandro Está pedindo um abraço A Zilma Ribeiro Zeca Cruzeiro vai sair Dessa fase Todo time Tem uma fase assim Todo time Tem essa fase ruim Todos os times Já passaram por isso O Cruzeiro nunca caiu E não vai ser agora Que vai cair Eu acredito Sabe por que Que eu acho Que vai cair Zeca? Porque são só Sete vitórias E além disso A crise Interna É muito grande Falta de salário Política É jogador Querendo derrubar elenco É jogador Que já derrubou técnico Então Na somatória Disso tudo Eu acredito Que o momento Do Cruzeiro Vai acabar Culminando com o rebaixamento Até que o número De vitórias Muito pequeno Do Cruzeiro Mas se ele tiver Uma ou duas vitórias Ele ultrapassa O número de pontos Ele sobe duas ou três Perdições Ele não pode empatar No número de pontos Senão ele roda O Dylan Marcon Qual o problema Do jogador adversário Torcer para o título De outro time Eu acredito Que tenha problema Assim primeiro Ele estava concentrado No momento O Guga Na concentração do Galo Se fosse um momento de férias Que ele estivesse na casa dele Acho que tudo bem Mas isso publicamente Ele não tem problema nenhum De torcer Para outro time Mas eu acho Desnecessário É E quando jogar Galo E Flamengo Ele erra um pênalti Ou faz um pênalti bobo Vão atribuir a isso Está dispensado na hora Então eu acho Que o problema Seria só esse Viu meu amigo Zeca Muito obrigado Pela sua participação Mais uma vez Eu que agradeço Ah não Mentira Mentira Não, não, não Eu quero encerrar De um assunto Que você entende bem Goleiro A gente fecha Com uma imagem curiosa No campeonato mexicano O goleiro Rodrigues Do Chivas Chutou da própria área E acabou fazendo Um golaço O goleiro adversário Estava na área Tentando um empate Para o Vera Cruz Mas com esse golaço O Chivas venceu Por 1 a 0 Zeladir Você já fez quantos gols Desse na sua carreira? Já fiz mais ou menos Uns 3 gols 3? 3, é Lá na Vila todos? Não, na Vila No 7, lá no Flamenguin Mas fiz um gol contra também Já vi o goleiro Fazer gol contra? Eu fiz um gol contra Você já fez uns 8 gols Valeu Zeca Obrigado Obrigado também A você de casa O ataque volta amanhã 5 para 6 Aqui na nossa rede Mais aquele abraço Fique com Deus E até amanhã Eu quero falar com o Matheus Monteiro Rapidinho aqui diretor Tem mais gente participando aqui Um abraço para mim Para o Adaurido Gustavo Furquim Matheus O Jandinho Lá de Juiz de Fora Ele pediu para você Parar de usar As gravatas do Tibete Beleza? As gravatas aqui São de uso coletivo Mas essa que eu estou Hoje é minha Por exemplo Está vendo Jandinho? É figurino próprio Valeu Matheus Obrigado Marco Um abraço para você Sinal que o telespectador Opa Me cortaram aqui Não tem problema não Sinal que o nosso telespectador Está atento A toda a nossa programação Isso é bom né Matheus Isso é o mais importante Sinal que está assistindo Balanço Geral Está assistindo o ataque Ou Cidade Alerta E depois o mais notícias Agora sim fera Corta para o Matheus Abraço